A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da sua família No dia dos namorados Presentei o seu amor com lindos óculos da Ótica SOS Seja de sol ou de grau Você vai acertar no presente E dê uma passadinha na Ótica SOS Preencha o seu cupom E concorra a dois óculos de sol Um pra você e outro pro seu amor Sorteio dia 12 de junho Ótica SOS Avenida Alonso Quisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Telefone 34575030 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amados que maravilha Se preparem aí não é Para a nossa live É a nossa live Compartilha isso Vai compartilhando Vai falando Olha vai ter a live da Casa de Maria No dia 20 No dia 20 Que é para as pessoas saberem Para a gente fazer um momento muito bacana Nós vamos cantar Roupa Nova Nós vamos cantar Tonique Tinoco Teodoro e Sampaio Padre Zezinho Vamos cantar Gente é tanta coisa Que eu nem sei Tião Carreira e Pardinho Titãozinho e Chororó Não é? É Blitz Aquela banda chamada Blitz Esqui de Abelha Gente E as músicas de Deus também Vai ser maravilhoso Nós vamos juntar uma Aí você pode chamar o neto Você pode chamar o filho O sobrinho O primo O pai A mãe O tio A tia O avô Vai ter música De todas as idades Para todos os gostos Não é? E nós vamos estar falando de Deus Que é o mais importante Buscando as coisas de Deus As bênçãos de Deus Tá bom? No dia 20 Anota aí Dia 20 É um sábado Tá bom? O sênior Ah não Antes de pedir a bênção Vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Miguel Arcanjo Quem como Deus Nada e ninguém é como Deus Vem com a tua espada Miguel E com teu escudo São Rafael O arcângelo É o medicina de Deus O cura de Deus Traz pra nós a cura Principalmente desse coronavírus E também São Gabriel Que é o força de Deus O mensageiro de Deus Traz uma mensagem Dessa vacina De um medicamento eficaz Não é? Pra que a gente possa Passar por cima dessa pandemia No nome de Jesus Mas olha gente Todo mundo Viu? Tem que fazer a sua parte Muito cuidado gente Muito cuidado Quem tem que ficar em casa Fica em casa Quem tem que sair Tem que ter álcool gel Tem que ter máscara Tem que ter distanciamento Tem que ter todo um cuidado Tá bom? Todo cuidado Todo mundo fazendo aí A sua parte Tá bom? Amados Que maravilha Amanhã quarta-feira Nós vamos ter A Sagrada Comunhão Na comunidade Nossa Senhora de Fátima Que fica ali no Zabane Tá? Você quer receber Jesus Eucarístico? Então tá bom Das seis da manhã Às oito da noite Isso mesmo Das seis da manhã Às oito da noite A comunhão É na comunidade Nossa Senhora de Fátima Amanhã Quinta-feira Amado Vai ser maravilhoso É quinta-feira É Corpus Christi Padre Não vai ter a procissão É verdade Não vai ter a procissão Entre aspas Nós vamos fazer uma procissão Ali dentro mesmo Tá bom? E vai ter os tapetes Eu pedi para as pastorais Fazer os tapetes As crianças Fazer o tapete Vai ser lindo Tá? E vai ser transmitido Na quinta-feira Sete e meia da noite Tá? E na quinta-feira Também você pode receber Jesus Eucarístico Na paróquia São Paulo Apóstolo Quando você chegar Na São Paulo Apóstolo Você vai se deparar Não é? Surpresa Vai ser lindo Na quinta-feira Dia de Corpus Christi Também na comunidade Nossa Senhora de Fátima Não é? E vai ter adoração Na comunidade Nossa Senhora de Fátima E vai ter adoração Também na comunidade Santo Expedito Tá? A Sagrada Comunhão É na paróquia São Paulo Apóstolo Das seis da manhã Às oito da noite Combinado? Bacana Não é? Rogério Fala um pouquinho Da nossa live Padre Aguinaldo E ouvintes do programa Caminhando com Maria Ao Encontro de Jesus A nossa live Está a todo vapor O Ministério Já está montando Repertório E olha Um repertório Diferente de tudo Que você já viu Então deixa aí Anotado Na sua agenda Dia 20 de junho A partir das Dezenove horas Eu quero aproveitar Este momento Aqui no programa Para agradecer As empresas que estão Nos apoiando Em mais esta live Nosso muito obrigado A Oficina do Cuidador Curso para a Formação De Cuidadores Ao Paraná Fretes e Mudanças A Cicred A Bela Cor Tamanhos Especiais A Ótica SOS Serviço de Ótica Social A RDP Produções Som e Iluminação A Xodó Cosméticos A Simone Decorações A MV Móveis Planejados A Rosana Tur Turismo A Teda Automecânica E A Reluz Tintas E é sempre bom lembrar Que quem apoia Evangelização Tem méritos De Evangelizador Então tá aí Todo mundo ligadinho Na nossa live O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Tira de nós Senhor Jesus Toda tristeza Toda angústia Todo sentimento De fracasso De derrota Não é Tira de nós Senhor Jesus Todo medo Medo exagerado E nos preenche Senhor com a Tua bênção Com a Tua força Com a luz do Espírito Santo E abençoa esta água Pai, Filho e Espírito Santo Amém